Cláudia Abreu já fez 12 filmes e o mais recente é o Berenice Procura. E em todos esses filmes as suas escolhas te levaram para caminhos bastante diferentes, para personagens diferentes. Você já foi guerrilheira, cantora, apresentadora de TV, cabeleireira. Agora, nesse filme mais recente, o Berenice Procura, você faz uma taxista. Mas antes de a gente conversar do filme, eu queria saber o seguinte, o que faz você aceitar fazer um filme? Às vezes você tem um personagem muito interessante e você vai pelo personagem, se apaixona por aquele personagem. Às vezes você quer falar sobre aquele assunto, como foi Canudos, o personagem muito interessante, um assunto muito interessante, histórico. E às vezes também tem um desejo muito grande de trabalhar com o diretor. Nesse filme eu juntei várias coisas, que foi um imenso desejo de aceitar o convite do Alan, que era já muito meu amigo, com quem eu tinha feito duas novelas, que eu admiro, é um cara inquieto, criativo, talentoso. E a forma como ele me pegou no meu aniversário, na cozinha da minha casa, e falou de uma maneira tão empolgada, assim, que eu falei, fechei. Mas você não vai ler o roteiro? Eu falei, não, fechei, Alan. Tipo, você já me ganhou. Então, na verdade, a empolgação dele, eu não precisava nem ler, porque ele já tinha me contado, em poucas linhas eu já tinha um filme na cabeça. E te contagiou. É, e é o Garcia Rosa, é um livro do Garcia Rosa, é um escritor que eu admiro e tudo mais. E, além de tudo, tinha essa questão trans, que eu acho fundamental, isso ser cada vez mais falado, isso ser cada vez mais comum, que isso não se torne sempre uma coisa à margem. Vamos falar da exceção, da minoria. Eu acho que isso tem que ser igual. Eles são, eles são diferentes. Da verdade, por exemplo, a Valentina, que é a atriz do filme, ela é mulher. O que você tem que dizer que é uma trans, que é não sei o que, contextualizar? Na minha cabeça, ela sempre foi mulher. Desde a primeira vez que eu a vi, eu falei, não tem essa questão. Então, essa naturalidade que eu acho que tem que ser cada vez mais, não imposta, mas aceita pela sociedade. Mas o Thiago está sendo acusado? Não, dona Melissa, o filho não está sendo acusado de nada. Foi chamado para interrogatório, assim como todas as pessoas que tiveram contato com a vítima no dia do crime. Quem completa esse livro? Tem o Du Moscoviz, que é um amigo antigo, a gente era amigo da adolescência do Leblon, antes da gente se tornar atores, e foi muito engraçado, porque eu nunca tinha trabalhado com o Du, então foi legal, ele faz meu marido, e foi um encontro bacana nesse filme. Tem o Emílio Dantas, que é um ator extraordinário, realmente, a primeira vez que ele passou o texto assim, eu falei, nossa, você já via o personagem ali inteiro, e tem a maravilhosa Brigitte de Búzios, que eu me apaixonei por ela, maravilhosa dessa geração da Rogéria, das Divinas Divas, que foi realmente um encontro especial que eu tive nesse filme. E onde é que você foi buscar referências para fazer essa taxista? Eu não quis ir muito para essa realidade da taxista masculinizada, que tem que, sabe, ser bruta, tem que ser meio... para poder estar naquela condição que geralmente é ocupada por homens. Eu pensei muito nessa condição hoje em dia, que as pessoas... Por exemplo, na história, isso não aparece, mas a gente fez uma improvisação, ela falando com um passageiro, que o pai era taxista, que ela herdou o táxi, que ela estava sem emprego, e aí por isso ela pegou o táxi. Por que não de taxista também? Por que tem que ser sempre esse clichê que a taxista tem que ser esse tipo? Eu não queria fazer o tipo. É claro que ela tem o jeito dela, ela não é muito vaidosa, ela fica o tempo todo bem básica e tal, mas ela é feminina. Ela é feminina. Ela está muito... A gente falava muito do feminino cansado. A gente fez uma preparação com o Milevics, que é uma argentina incrível, e ele falava muito isso, vamos trabalhar o feminino cansado. Mas, ao mesmo tempo, quando ela tem uma oportunidade de florescer esse feminismo, ela para de ficar cansada rapidinho. Quando ela tem uma oportunidade de ser de novo, viva, quando ela tem um encontro amoroso, digamos assim, é bonito, porque ela, de alguma maneira, renasce mesmo que muito rapidamente. Bom, e lembrando que Berenice Procura é também uma coprodução do Canal Brasil. Antigamente você cozinhava. Antigamente as coisas eram bem diferentes. Você não trabalhava, não? É, eu não trabalhava. Não te faltava nada. Quer que você diga mesmo que me faltava? E agora eu queria falar de outro filme que você fez recentemente, também o Rastro, que é um filme de gênero, mistura ali suspense, terror, e, ao mesmo tempo, trata de uma questão importantíssima, né, para a sociedade brasileira, que é a saúde pública, né? Sim. Eu queria saber de você como é que foi a experiência de fazer cinema de gênero. Eu sei que vocês rodaram num hospital abandonado, parece que tinha uma atmosfera que contagiava também, o SESC, como é que foi? Eu não participei do processo desse filme, eu entrei, assim, na véspera de filmar, a Malu Miranda, que é a produtora, é minha amiga, e houve uma questão de datas, e ela falou, você faria esse filme agora, assim? Eu falei, vamos lá. E era uma participação, então eu estava filmando Berenice, e aí eu terminei Berenice e filmei o Rastro num fim de semana, sexta, sábado, domingo, porque eu tinha uma participação, meu personagem não era grande. E aí foi muito interessante, porque foi uma rave dentro daquele hospital, porque era muito impressionante, né? Assim, muitas histórias ali, muitas pessoas da equipe tinham nascido ali, naquele hospital, e aquele hospital tão grande, tão significativo para o Rio de Janeiro, tão abandonado. E o filme de terror estava pronto, apesar da direção de arte do Dani Flaxman ser maravilhosa, estava tudo pronto ali, porque era realmente um filme de terror, aquele abandono todo do hospital. E eu acho que antes de ser um filme de gênero de terror, ele é um filme político. Social, né? Ele é um filme político, e isso que me atraiu ainda mais do que ser um filme que pudesse ter um suspense, um terror, ou qualquer coisa assim. Você está tão obcecado com a história dessa menina, você está vendo coisas onde não tem. Agora ela está sempre aqui. Cláudia, você já fez muitos filmes que vêm adaptados da literatura. tem o Que é isso, Companheiro, tem o Guerra de Canudos, O Homem do Ano é o Matador, O Homem do Ano também, que é o Matador da Patrícia Mello. De que maneira, você acha que, de que maneira a literatura encontra com o cinema? Eu acho que a gente sempre está buscando histórias, personagens, e eu acho que a literatura tem isso de uma maneira muito rica. Então, muitas vezes, a gente fica atrás de roteiristas, porque também não tem tantos roteiristas. agora, graças a Deus, isso está aumentando, e que bom, né? Poder ter esse mercado e isso realmente se proliferar. Um recurso muito usado sempre foi pegar a adaptação das histórias já existentes, né? Então, acho que não só existe isso, como existem também as melhores histórias, né? Assim, poxa, você tem os sertões, e isso é um filme pronto, né? Careço de tu. Eles vão matar ela. Ela quem? Fale com o general. Peça ele por minha mãe, peça. Acabei de lembrar que você estreou no cinema também com uma adaptação, né? Não foi Tieta, né? Que vem de Oro Jamada. E teve Xangô também, que era o livro do Jô. Que Xangô, do Jô Soares também. Então, a literatura e o cinema na tua vida também ali. Engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Cláudia, eu queria falar agora de um projeto recente, pessoal, que é a série Valentins, a sua estreia como roteirista. É, é. E desse seu interesse, desse segmento, né? Desse público infanto, juvenil, infantil, que é tão negligenciado também pelo audiovisual brasileiro. Isso é um desejo bastante antigo, né? De poder colocar as minhas ideias, não só participar das ideias de outras pessoas com uma maior alegria, mas fazer os meus projetos e poder fazer com que eles se tornem reais. E aí eu fui percebendo que a gente tinha uma produção bacana, nacional, porém restrita. Eu falei, existe espaço para isso. E aí resolvi escrever sobre medo, que é um tema que eu acho que é muito importante, assim, para as crianças elaborarem, assim, acho que elas sentem medo e fascínio, assim, do medo. Então elas querem, de alguma maneira, enfrentar isso, mas com receio. Então eu falei, não, é bacana você poder falar sobre medo de uma maneira mais aberta. E fiz, assim, fiz com a Flávia Lins e Silva, que foi uma parceira incrível. Que é roteirista do DPA, do DPA, que virou filme agora. Existe a intenção da série para frente virar filme, virar cinema? Tomara que o Globo decida fazer o filme. A gente torce por isso. Mas foi uma experiência incrível, assim, realmente inesquecível poder realizar uma coisa do zero. E não foi uma adaptação, foi uma criação do zero, assim, foi uma experiência maravilhosa. Estou achando que o próximo passo, então, vai ser dirigir, né? Você sabe que eu entendo, eu entendo, eu entendo quem dirige, né? Porque você tem tudo na sua cabeça, né? Então, eu ficava muito com dedos, assim, até para falar com os diretores, que eram super parceiros do Calvito e o Duda, super parceiros meus e o Zé Henrique, que conceitou e fez o primeiro episódio e tudo mais, super me ouviam. Mas é claro que você fica meio, né, não querendo se meter demais, né? Então, é uma relação que você tem que ter um, tem que se situar ali para não avançar. Vem, vem, seu pai está fazendo o último ajuste, vem. Com vocês, a máquina de conselhos. Máquina de conselhos. O que nossos filhos devem fazer se se sentirem sozinhos durante a nossa ausência? A união faz a luz. Maravilha, é um prazer conversar com você depois de tanto tempo. Pois é, o prazer é meu, o prazer é meu. Obrigada pela entrevista. Boa sorte, então, no lançamento do Berenice Procura, uma co-produção do Canal Brasil e também na série que ela venha logo para o cinema. Obrigada, boa sorte. Obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Música